Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Verônica Nery e hoje vamos conversar como você tirar o melhor proveito da entrevista com os seus antepassados e quais são as perguntas ideais que você pode fazer para poder encontrar um dos seus antepassados. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir a vocês que chegou aqui hoje a primeira vez no meu canal, que você possa se inscrever, que você possa deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos, seus vizinhos, com todos os seus parentes. Isso é muito importante para o crescimento do canal, para que as pessoas possam conhecer mais este conteúdo. Muito obrigada, desde já. Então, no vídeo anterior nós conversamos que você pode deixar 25 perguntas com vocês, que você pode fazer para poder deixar um legado, descobrir mais sobre os seus antepassados e conhecer mais a sua história. No vídeo de hoje, eu vou deixar também aqui, né, fixado nos comentários, no box de informação, 117 perguntas, para que você também possa ampliar melhor as suas pesquisas. A primeira coisa que você precisa fazer é marcar a entrevista com o seu antepassado, né, um horário que ele esteja disponível, que esteja tranquilo, um amanhã, uma tarde, né, pedir para ele já que possa deixar alguns documentos já reservados, separados, algumas fotos, para que você possa conversar mais sobre este assunto, para que você possa saber mais sobre o seu antepassado, seus parentes, conhecer mais a história da família. Pronto, depois que você marcou essa entrevista, é importante saber que se sua entrevista vai ser presencial, já como nós falamos, né, se for presencial, você já tem todo o esquema, mas com as fotos, é importante pedir autorização para fotografar as fotos que ele já tem, os documentos, né, deixar tudo organizado. Agora, se for a entrevista por telefone, é importante verificar se esse, seu parente, eles têm habilidade em manusear o celular, né, para poder fazer uma filmagem, fazer uma videoconferência. Se não, pode verificar se tem alguém na casa que pode estar manuseando esse equipamento. Se, porventura, não tiver ninguém que possa manusear esse equipamento, se o seu avô, seu tio, sua tia não tem habilidade em mexer com o celular, você pode fazer pelo telefone fixo mesmo. Mas é importante você deixar já as perguntas que você irá fazer, buscar de ser uma maneira dinâmica, envolver mais os seus antepassados. Por quê? Mas se isso for o único meio, né, já é um bom começo. Já no presencial, depois que você marcou a entrevista, chegou no grande dia de estar lá com seus antepassados, uma coisa bastante importante é você, para poder iniciar a conversa, é pedir para que ele conte um pouco da história deles, né? Ô minha tia, como foi que você conheceu o meu tio? Ô meu avô, como foi que você conheceu a minha avó? Em que lugar? Como foi esse conhecimento que vocês tiveram? Como vocês se apaixonaram? Quais coisas que vocês gostavam de fazer juntos? Quais são as coisas da família? Qual atividade de família que costumava ser feita? Quando foi a data do seu casamento? E aí você querendo se aprofundar mais, querendo saber mais informações de datas, para você poder encontrar mais e mais antepassados ser, encontrar mais certidões, encontrar mais documentos, é geralmente importante saber as datas, né? Porque quanto mais precisam, foi as informações que você obter, vai ser mais fácil de você encontrar o seu próximo ascendente. Uma coisa bastante interessante é que você pode tirar melhor proveito dessa entrevista, para até facilitar as suas pesquisas. Nem sempre vai ser preciso, né? Esse cálculo, mas você já pode te dar um certo período de tempo, para você até dar continuidade à sua pesquisa, ou partir deste ponto que você parou. Por exemplo, você pode perguntar, você lembra minha avó, quando foi que nasceu o seu pai, né? Que no caso é o seu bisavô? Ela disse, minha filha, não lembro, não lembro exatamente quando foi que ele nasceu. Pronto, se ela tinha quantos anos, quantos anos quando o seu pai faleceu? Ah, eu tinha mais ou menos 10 anos. Pronto, você sabe que sua avó, ela nasceu mais ou menos em 1800, né? Então, se ela tinha 10 anos, então provavelmente o pai dela faleceu em 1810. Ah, minha avó, então se ele faleceu mais ou menos em 1810, ele faleceu com quantos anos? Ah, nossa família faleceu muito jovem. Meus pais diziam que, eu lembro que ele era bem idoso já, mas tinha mais ou menos uns 80 anos. Ah, então pronto, você já sabe, né? Que ele faleceu em 1810 e com 80 anos. Então, se você fazer essa continha de subtração desse período. Então, ele faleceu em 1810 menos 80 anos. Então, ele nasceu aproximadamente em 1730. Então, você já tem um período de tempo para você começar a pesquisar em cemitérios, em cartórios. Aí, uma coisa importante para melhorar a sua busca ainda. Sim, minha avó, e no caso, ele era de onde mesmo? Era ele, ah, vamos supor que ele era aqui de Irecê, na Bahia. Ah, ele era de Irecê? Hum, é, Irecê, vamos supor que Irecê é uma cidade pequena, né? Então, ele nasceu e ele foi sepultado aqui, foi sepultado em Irecê também, sim. Ele nasceu em Irecê. Toda a nossa família é de lá em Irecê. Nasceu em Irecê, faleceu em Irecê. Pronto, então você já tem uma pista, né? Então, se você já sabe, você sabe o nome completo? Sim, sei como o nome do completo aqui na minha certidão tem o nome completo. Pronto, então você já sabe o nome completo, já sabe mais ou menos um ano. Então, você pode procurar nos cemitérios lá de Irecê, por esse Antônio, Antônio, por esse Pedro, por esse João, que nasceu aproximadamente em 1730, ou que faleceu nos cemitérios, se você procurar no cemitério, né? Que faleceu mais ou menos no ano de 1810. Então, você já tem um norte para começar a fazer a sua pesquisa em cemitérios, né? Nas igrejas, né? Porque naquela época se costumava batizar as crianças assim que nasciam. Então, você tem a igreja que você pode estar procurando mais ou menos uma certidão de batismo. Esse é o norte que você pode estar dando. E naquela época, geralmente, as pessoas casavam muito jovens, né? Estava mais ou menos de 30, quando vivem 25 a 30 anos. Então, se você sabe que o seu avô nasceu mais ou menos, né? Em 1730, então você pode verificar. Bota mais para trás uns 20 anos, 22 anos, né? Você pode retroceder e mais ou menos vai dar em 1710 que o seu bisavô nasceu. Então, você pode estar fazendo essa conta aproximadamente. E você pode estar verificando se ele nasceu nessa cidade, se ele nasceu naquela cidade, se eles viajaram, se eles mudaram de local, né? Como foi essa trajetória deles? Por que eles mudaram de local? Uma coisa também importante verificar, se eles mudaram o sobrenome, né? Se teve alguma alteração no sobrenome. Muitas pessoas que vêm, por exemplo, de outros países para o Brasil, de acordo com a língua portuguesa, eles se adaptam, eles começam, eles chegam até a alterar o nome, alteram o sobrenome. Por exemplo, Giuseppe é José, Pietro é Pedro. Então, você pode estar verificando se houve essa modificação, houve alguma mudança na grafia do nome, né? Porque, às vezes, naquela época, as pessoas não tinham muita paciência, não, de tentar entender o sobrenome, se era complicado, se não era complicado. Eles iam lá e escreviam de acordo com o entendimento dele. E isso pode até prejudicar um pouco mais e atrasar, prejudicar nem tanto, né? Não posso dizer, atrasar mais no seu processo de pesquisa e de encontrar o seu parente. Essas dicas são bastante importantes. Você pode verificar também se ela tinha um tio, tinha um parente, alguns amigos do pai dela que convivia muito, que saia para pescar, que saia para passear, que ficava na porta de casa conversando, voltando aqueles papos em dias. Então, você pode seguir esse rádio, porque esta é a melhor maneira de poder você encontrar os antepassados falando com as pessoas antigas, né? Com seus avós, com seus bisavós, as pessoas que estão vivas. Essa memória viva, isso vai ajudar você a acelerar e muito a sua pesquisa. Acredito que esse é um dos melhores meios. E eu vou trazendo aqui no canal também, tem uma ferramenta, né? Chamada Family Search, que você pode também, um vídeo ensinando como você pode pesquisar os seus parentes, né? Se você tem essa informação mais acurada, se você tem mais ou menos período, mais ou menos, você pode reduzir a quantidade de, é... acelerar mais sua pesquisa. Por exemplo, se você bota João... João Nery, por exemplo, que é meu sobrenome. Quantos milhões de João Nery vão aparecer? Mas se você botar João Nery, que nasceu em Irecê, mais ou menos no ano, no período de 1730 a 1710, você bota esse período, com certeza vai enxugar, pode reduzir para 200 nomes. E se você botar mais ou menos... Ah, faleceu em 1810 aproximadamente. Então, você vai reduzir mais para 30. Então, você vai reduzindo cada vez mais o seu campo de busca. Vou deixar aqui também o link do FamilySearch, se você quiser continuar a sua pesquisa. Se você tiver alguma dificuldade, você pode deixar nos comentários, querendo saber mais, se você quer saber mais sobre essa ferramenta. Eu vou deixar também aqui um do vídeo que eu gravei sobre como fazer pesquisa no FamilySearch. E vou trazer outras ferramentas para vocês, como maritagem, como você pode utilizar essa ferramenta, tem coisas incríveis lá que você vai se apaixonar, tá certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha agregado valor a você, que tenha trazido bastante um norte, né? Para você continuar a pesquisar mais sobre os seus antepassados, encontrar o seu parente, até mesmo se você estiver buscando a sua cidadania, acelerar mais o seu processo de busca de documentos para retirar a sua... requerer a sua cidadania. E se você também quer conhecer mais sobre o seu antepassado para deixar registrado, deixar o seu logado para os seus filhos, isso vai ser de grande utilidade. Diga o que... deixa aqui nos comentários o que você achou dessas ideias, se facilitou mais a pesquisa. Se você fez ou já marcou a entrevista com os seus parentes, se você já conseguiu já marcar entrevistas, se você já fez a entrevista, deixa aqui nos comentários como foi. Ah, outra dica bastante importante para acelerar o seu período de busca é participar dos encontros de família. Lá vai estar todos os seus parentes, você pode já levar um caderno, levar uma câmera fotográfica, levar o seu próprio celular, né? Que pode gravar os áudios e pegar várias memórias, pegar várias informações desses encontros de famílias que são muito importantes. Existem algumas famílias que têm tradições de fazer isso. E se não tiver tradição ainda na sua família, você pode criar essa tradição de ter esse encontro familiar, marcar com seus parentes, né? Desenhar uma coisa bastante legal. Você pode desenhar uma árvore genealógica. Eu tenho uma amiga que fez isso, né? Ela desenhou uma árvore genealógica na parede e todo mundo, nessa reunião de família, pediu que todo mundo pudesse, deixou vários quadrados para cada qual pudesse colocar o seu nome ou colocar o nome de alguém que lembrasse naquela árvore e automaticamente ela ficou toda repleta de nomes. Isso não é incrível? Sim, muito incrível. Tá certo? Espero que essas dicas possam ajudar você e possam acelerar sua pesquisa, que possam aproximar você mais dos seus parentes e que vocês possam construir um legado que dure por toda a eternidade. Então, se você ainda, né? Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe bastante. Um grande beijo e até a próxima. Bye, bye! Beijos! Tchau! Obrigado.